Agora vamos falar de aniversário então, o cantor Zé Felipe e a esposa, a influenciadora Virgínia Fonseca, Virgínia, beijo Virgínia, beijo, 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 bom, comemoraram em Goiânia, aqui do ladinho, pertinho, em Goiânia, o primeiro aninho da filhinha linda Maria Alice, ela é uma fofura, é um bebê com seguidores a rodo nas redes sociais, ela é uma gostosura, aliás faz parte de um time de mini celebridades, que são esses filhos de artistas que também acabam brilhando nas redes sociais, tem perfil próprio, enfim, é um assunto a parte, Henry, comemorou um aninho, o primeiro aninho de vida num festão, ela tem um apelido, os pais chamam ela de Tute, Tute? É, um apelido carinhoso, né, a gente é Tute, é, e aí eles fizeram a festa com o tema Tute Frute, entendeu? Foi muito bonito, achei muito legal mesmo, criativo, personalizado de verdade, assim, gastaram pouco, inclusive, acho, né? Gastaram pouco? Então, por falar em gastaram pouco, eu fui fazer uma pesquisinha, assim, né? Mas você é fofoqueira mesmo, hein? Nossa, você fica aí, você fica aí, você fica aí, eu não sei quem pagou as bebidas, fofoqueira raiz, deixa eu ver se eu acho, aqui, Andréa Guimarães, a Andréa Guimarães, ela é a decoradora que assinou a festa, e aí eu fui dar uma pesquisada, mandei um zap lá pra fazer um orçamento pro aniversário da JuJu, entendeu? Olha isso, gente. Peguei a dica, né, gente? Peguei a dica, joguei ali o verde. Pode ser um Tute Frute. Pode ser repetido, né? Pois é, por quê? Porque quando é assim, personalizado, é mais caro, porque ali, Andréa, gastou, gente, pra fazer, tinha um cupcake gigante, cada um adulto dentro do cupcake. Sério? Um cupcake? Um cupcake, é. De pelúcia, não. É, de decoração, não era comestível, não. E tem todas as frutinhas, então eles fizeram vários, Tute Frute, né? Fizeram várias frutas, e essas frutas também, todas feitas exclusivamente pro aniversário da Maria Alice. Enfim, quando é assim, personalizado, chega a custar 300 mil. Vamos embora, gente. Gente, mas tem dinheiro com força. Isso é só decoradora, fora comida. E o sapato, né, de 11 mil reais. E a roupa? O que é isso? A roupa foi cara também? Eu não sei o preço da roupa ainda, essa informação. Mas eu vou chegar lá. Você tá com a roupa da mesma cor, Lau? Pois é, eu vim em homenagem pra tentar ver se eu entro no grupo. No WhatsApp? No grupo do WhatsApp, é. Eu vou te falar, ela pode ter gastado um bom dinheiro ali com a roupa dela e com a roupa da Maria Alice. Aí sobrou um paninho fininho ali, e eles inventaram uma camisa, né? O tecidinho fininho. Foi só um tecidinho fininho que sobrou ali. Eu acho que era o forrinho. Mas é veneno. Era o forrinho, não era? Era o forrinho do vestido. Vai ser maldoso. Tanto que o bichinho teve que colocar lá a calça branca, uma regata branca com o balde, completamente transparente. Olha lá a situação. A calça tá grande. Enorme a calça, enorme. Fiz, eu acho que não tinha tempo de arrumar um menino e foi bagunçado, foi. É, prestou atenção e nas duas, lógico, né? Nas meninas da festa. Sabe o que eu achei legal? Esse cabelo dela de quem tá grávida. Cabelo de quem tá grávida? É, porque você não pode pintar. É. E tá preso, partido no meio, olha lá, ó. Cabelo de quem tá grávida. Olha, isso é maldade, viu? Mas sabe o que eu gosto muito de ir na Virgínia? Não, a Ana Júlia passou por isso também, evidentemente, né? Mas ela... Mas ela pintava já o cabelo? Não, o cabelo dela era lindo e continua lindo. E continua lindo. É por isso, né? Porque quando a gente pinta, aí quando tá grávida, não pode mais, entendeu? É, tem que parar. Aí fica aqui a trenheira bonita. Minha esposa é perfeita. Não tem história não, gente. Sabe o que eu acho legal da Virgínia? É que ela é igual a gente mesmo, tirando que ela tem muito dinheiro, né? Essa parte não tem. Mas ela não esconde a realidade dela. Então, se o cabelo tá sem pintar, ela mostra. Quando tá arrumado, produzido, ela tá arrumado, produzido. Quando ela tá largada de pijama, ela mostra do mesmo jeito. Até porque ela mostra 24 horas da vida dela, né? Quase um reality. É, que a lipolete também, em dia, é... Você mostra tudo. Mostra tudo. Agora, vou te falar. Eles falavam que não estavam preocupados em relação ao sexo do outro filho. Não. Não. Não, teve até história de ultrassom, né? Que a enfermeira, sem querer, falou ela e era... Tava falando da criança e aí ficou parecendo que era bebê. Opa! Toma água, Vici. Vai, vai ficar falando dos bebês. Sabe por que que ela tá falando? Mas Deus é justo. É na hora, né, meu filho? Vai ficar falando mal. E aí, meu Deus é... É na hora. Se não, não vai embora, gente. Na hora. Vai, vai, minha filha. Vai, até engasgou. Vamos falar do sexo do bebê, que aí não é falar mal. Tá até chorando. Deixa eu mostrar o vídeo. Vai, mostra o vídeo do momento, inclusive, que anunciaram o sexo do bebê. Vamos ver, vamos ver. Ah, o que que explodiu? Gente, chegamos aqui na festa. Tá a coisa mais linda. Olha isso aqui. Olha a área externa aqui. Que coisa maravilhosa. Tá tudo muito lindo. Olha isso. Tô chocada. Olha isso, gente. Juro. Olha esses detalhes. Olha isso. Eu não consigo, tipo assim... Meu Deus. Gente, olha aqui. Vê se eu aguento isso aqui. Tá muito perfeito. Olha. Oi, galinha. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, 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 velho. A gente tem coisa mais boa que é cantar parabéns. Meu vídeo mostrou a foto. Agora eu tô... Judite, me ajude. Tô com uma dúvida. Aquilo ali era uma festa de aniversário ou era um parque de exposições, hein? Eu acho que JK tava ali certinho. Parque de Exposições, certeza. Que que é isso, gente? Tinha tudo ali, cê viu? E teve show da galinha pitadinha oficial. Oficial. Quer dizer que aquela galinha pitadinha que a gente vê na TV tava lá? É, né? De peluça, tudo bonitinho. A original? A original, né? É, porque dinheiro é bom, né? É bom, né? Mas a gente pergunta uma coisa. E às vezes nem pegou, né? Só pediu, ó, daí. Pode ser que ela tenha chorado do mesmo jeito, né? Na hora do parabéns, ela tava até alegrinha, né? Não, ela tava assustada, mas... É, mas ela não tava atrás do bolo, ela é ali escutida. Aliás, manda um beijo pro Gabriel, o Gabriel te ama. Ai, Gabriel, um beijo. Manda um beijo pro diabo. Me chama pra ir na sua casa que eu vou. Não exagera, meu filho. Ah, você não tomou os beijos. Agora que seu pai pode comer, eu vou. Eu falei do Gabriel, porque o Gabriel, no dia do aniversário dele, de um aninho, na segunda parte do parabéns, ele também ficou nervoso. Deu uma travadinha, não dá? Não, chorou, ficou assustada, até muita gente. Não, e o povo dá uma empolgada, né? Dá uma empolgada, né? Não vai parar. No ritmo certinho com a gente. Ele olhou e falou assim, ó, não tá acontecendo uma guerra aqui, vou chegar. Mas durante esse aniversário, essa festa simples, singela, pequena. Modesta. Modesta. Anunciaram, então, o sexo, né? Anunciaram. Do bebê. Mas anunciaram, tipo assim, é fulano ou teve alguma coisa especial? Teve nome, teve luz, fogos de artifício. Teve, só que a gente não tem esse registro ainda, porque eles pediram pra ninguém filmar, né? O momento. Maldade. Porque eles estão fazendo um documentário. Ah, entendi, vendeu pra plataforma de streaming. Isso aí vai fazer parte. Então, tinha uma equipe oficial fazendo e tal, lá. Então, teve vários shows lá. A gente teve de Paulo e Paulino, Léo Santana. Teve show do Zé Felipe, fora da galinha pintada, que era pras crianças, né? Mas também teve show pros adultos. Eu acho que o Leonardo deve ter dado uma palinha também, porque tava lá na festa, o vovô. E teve o show do Zé Felipe. Depende que a altura for a festa, né? Ah! Né? Ô, Leonardo! É, gente. Vai, né? Menino. Aí, em determinado momento lá, o Zé Felipe tava fazendo o show, aí ele para o show e diz que vai, que esse momento vai acontecer. E eles anunciam. Mas aí eles pegam o microfone e falam? Não, teve toda essa coisa pirotécnica aí, que depois a gente vai ver como que foi direitinho. Quando eles liberarem a filmagem oficial. Agora, essa história de revelar, será que não foi por causa de interesses... Financeiros? Royals? É bitcoins? Pode ser, né? Porque não queria. Daí, de repente, opa, agora não. É, alguém convenceu, né? Ah, agora não é? Pode ser. Mas é uma menina. É uma menina? Ah, é uma menina. Olha o que chama. Maria Flor. Maria Flor. Maria Flor. Então agora tem Maria Alice e Maria Flor. Aí teve papel picado, teve fogo de artifício, teve todas essas coisas. E a garinha picadinha. E a baixinha estragou toda a surpresa que eles estavam indo apanhando. Maria Flor, vem aí! É, eles só pediram porque não era pra filmar, eu não filmei. Mas contar não falaram nada. Mas não falaram nada que não podia contar. Deixa eu ver se tava no contrato isso. Não assinei nada. Agora ela comentou sobre a revelação? Comentou. Comentou sim, tá vendo? Por isso que tá liberada. Ela só quer que a filmagem oficial esteja lá no documentário dela e tudo bem. Então os convidados, pelo que eu fuxiquei, foram bem educados, aceitaram a orientação de não filmar, porque até agora não há dica de nada. Mas não tinha aquela capanga? Tipo assim, pra entrar tem que botar uma capanguinha no telefone? Pra entrar, menina, pra entrar tinha um cartão magnético. Deixa eu contar, deixa eu contar um detalhe. Peraí, peraí, aumenta o volume da TV aí, minha amiga. Essas coisas só aqui. É, tinha um cartão magnético, individual. Você só entrava na festa com esse cartão. Esqueceu? Não entrava. Você levou o cartão? Não, mas quem tava lá trabalhando pra mim, levou. Meu contratado. Meu contratado levou. Eu não podia, eu não podia. Eu tinha assuntos aqui na roça pra tratar. Na roça? Na roça. Agora, ó o convite. Gente, eu fiquei chocada com o convite. O convite era essa, era uma caixinha. E tinha um sprayzinho de cheirinho tutti-frutti. Ai, que susto. Por causa que a festa era tutti-frutti. Aí você espirrava o spray na caixinha e as informações sobre a festa apareciam. Mágica. Que nojo, hein, meu? Que nojo, né? Mr. M tava lá, né? Ele ajudou, só no convite. Ele ajudou a preparar. Faltou, hein? Vamos ver o vídeo da Virgínia sobre a revelação que aconteceu nesse dia de aniversário, dia especial pra família. Olha só. Galera, o chá revelação veio. Veio e vem a Maria Flor. Depois eu comento com vocês o que eu decidi fazer, né? O que eu tinha falado que eu ia fazer. Mas que eu poderia mudar de ideia e eu mudei. Então depois eu venho comentar com vocês, porque senão eu vou ficar a festa inteira aqui falando. Mas enfim, Maria Flor vem. Eu jurei que era um menino, gente. Eu jurei que era um menino. Só que eu queria outra menina. Eu queria muito outra menina, porque Maria Alice, irmãzinha, as duas, crescendo juntinhas, vivendo juntas e tal. Não que que o menino não fosse viver. Mas vocês inteira que eu tô falando, né? Mas é isso, gente. Maria Flor vem. Eu tô muito feliz. Eu acho esse nome incrível. A Florzinha vem. Eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Sério. Ai, nossa. É tão mágico esse momento, né? É tão gostosa essa descoberta. E tá certa ela. A gente tem todo o direito de mudar de opinião. Então disse que não ia fazer, mudou de ideia, quer fazer o chá revelação, quer descobrir o sexo. Tá tudo certo. Tudo bonito.